Galera, tá de volta aí, mais um vídeo aí do nosso atu Acabamos agora, mostra aí, Lucão Mais um trampinho aí pra vocês Dá um visuzitos Ei, Guilherme, dá um salve aí, esse é um brother meu lá da minha city Vamos na área É, dói Dói, mas fica bom Um pouquinho Salve, galera